Bom dia a todos do canal Rodrigo Vespero de Nelly, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com a carcaça do lado direito do motor Vespa PX 200. Essa aqui é do tipo que não usa motor de arranque, está vendo? Ela não tem o local aqui para colocar o motor de partida. E aí uma coisa que eu vou ensinar aqui usando só essa carcaça, passar a informação, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui essa parte, essa parte vai o virabrequim do motor da Vespa. Está vendo que ela é totalmente separada do local onde vai as engrenagens? Ele é fechado. Por que isso? Porque o motor dois tempos, ele usa a mistura óleo dois tempos no combustível. Ele entra para dentro da câmara aqui, passa aqui dentro, cria-se uma pressão negativa aqui, joga a pressão negativa, joga a mistura aqui para cima, passa para essas janelas aqui. Essa aqui a junta está até atrapalhando aqui, passa a mistura aqui para cima, vai para o grupo térmico, que é a camisa e pistão e cabeçote. Funciona o motor, joga na descarga, vai embora, beleza. A mistura que vai aqui dentro, gasolina e óleo, não pode passar aqui para dentro do câmbio e o óleo que vai aqui no câmbio não pode passar aqui para dentro, entendeu? Então gente, é simples ó, deixa eu colocar o motor aqui na posição que ele trabalha ó, ele trabalha nessa posição, né? Agora se vocês olharem daqui, olhando por dentro do motor, olha aqui, por dentro do motor é isso aqui ó, o motor está lá, funcionando aqui, né? Rodando, vira o brequinho aqui, né? E a pressão entra aqui, o combustível entra aqui, faz a pressão, sobe lá para cima, explode, joga fora. E o óleo aqui do câmbio, tem que ter óleo aqui no câmbio, o óleo do câmbio que eu uso, eu uso o óleo de moto quatro tempos, aqui no câmbio. Quer ver? Óleo, motor, quatro tempos de moto, está vendo a moto desenhada aí? Onde tiver o óleo que tiver uma moto desenhada, é o óleo de motor de moto, né? 4T, por quê? Ele é 20W50APISL, um litro, está vendo? Esse motorzinho de Vespa, ele trabalha com 250 ml de óleo, mas o recomendado pelo fabricante é o SAE30. Só que você não acha o SAE30 mais no Brasil? Não acha, já procurei para todo lado, pelo menos aqui em Belo Horizonte, que é roça, não acha. Não sei se acha em outro local do estado, do país, né? Aí o que acontece? Esse 20 aqui é o SAE sai 20W50, por quê? No frio, ele é 20, e com o motor quente, ele é 50, entendeu? Então, ele lubrifica normal, entendeu? Então, aqui ó, se vocês quiserem, pode ser outra marca, vocês podem escolher a marca que vocês quiserem, entendeu? Mas tem que ser essa recomendação aí. Agora, se vocês conseguirem, o SAE30 é o recomendado pelo fabricante, por quê? O SAE30, ele vai lubrificar engrenagens, rolamentos e a embreagem. Olha aqui. Estes são os discos de embreagem de uma Vespa PX. Olha aqui. Tudo regaçado, ó, tá vendo? Ó, regaçou o disco todo. Ele não serve para mais nada, eu tive que trocar da minha Vespa. Aquela Vespa ali, ó. Uma Vespa PX 200, entendeu? Então, gente, não deixe faltar óleo no câmbio. Aqui, não pode faltar óleo. Então, eu vou te mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Do lado do seletor, tem um parafusinho, um buraquinho. Esse buraquinho é onde você completa o óleo. Você tira o óleo lá por baixo, tem um parafusinho por baixo do motor. Tira o parafusinho, esgota o resto do óleo, deixa esgotar bastante tempo. Depois, você coloca de novo, põe uma seringa aqui, nessa posição, nesse buraquinho, com o motor, com a moto em pé lá, né? A moto lá tá em pé. Aí, você pega, a moto tá lá em pé, você pega, deixa eu ver que é uma posição boa aqui. Difícil aqui hoje, viu? Tô sozinho. Vai ficar quietão. Aí, você vai tirar esse bujãozinho aqui, coloca uma seringa aqui, de 250 ml de óleo. Coloca o óleo aí, que é esse óleo aqui, gente, ó. O óleo de motor, 20W50. Eu recomendo, recomendo porque ele tem aditivos para proteção da embreagem. Então, vale a pena, entendeu? Vale a pena. Porque ele vai proteger tanto as engrenagens como a embreagem. E no motor, dois tempos, na camisa aqui, ó, no câmbio, ó, no cárter, aqui no cárter do dois tempos, vai o óleo 2T. Entendeu? O óleo 2T. Pronto. Você escolhe a marca que você quiser. Isso aí, você que escolhe. Entendeu, gente? Então, não façam besteira, confiram se tem óleo no câmbio de vocês, para não ter que abrir motor depois e perder um monte de peça. Entendeu? É isso aí, galera. Qualquer dúvida, vocês podem entrar aí no meu... No... Fazer perguntas aí, né? Dá um like aí, quem gostou. Quem não gostou, não precisa pôr nada, não. Porque eu não sou mecânico, não. Eu estou aprendendo igual a todo mundo. Eu estou querendo passar informação para os outros, ajudar as pessoas. E quem quiser se inscrever, faça o favor aí, pode ficar à vontade. Pode se inscrever, clicar aí no sininho, que quando tiver mais coisas, vocês vão ficar sabendo. Beleza, gente? Um abraço a todos e boa tarde.